Esse é o DJ GK7, é o brabo da putarinha, 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 DJ Lipe da Cine, é o rei do Glee. Caralho mulher, especialmente pra mulher, sabe que representa, Boja pra mim que tu aguenta, acho que a chapada de balinha de pês, que lança a pê, Quer causada, vai ter causada, Boja pra mim que você representa, Hoje eu vou no tua buceta, hoje eu vou no teu cozinho, Tão fo, tão fo, tão fo, tão fo! Esse é o DJ GK7, é o brabo da putarinha, putaria, 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 Caralho mulher, especialmente pra mulher Sabe que representa, só pra mim que tu aguenta As caixapadas de balinha de piscu e lança As caixapadas de balinha de piscu e lança Quer causada, bater causada As caixapadas de balinha de piscu e lança As caixapadas de balinha de piscu e lança